Eu vou ensinar como você vai fazer um Pix para outra pessoa, ou seja, como você vai pagar para alguém usando o Pix. E eu vou ensinar no aplicativo da Caixa, tá? Então o primeiro passo, o primeiro passo para você usar o aplicativo da Caixa no seu celular, você precisa ter uma conta no banco, óbvio, né? Você precisa ter uma conta no banco. Depois que você vai lá e tem uma conta no banco, aí você precisa instalar o aplicativo no seu celular. Então para instalar o aplicativo, você vai na loja de aplicativos. Então você arrasta para cima e abre a Play Store, que é a loja. Então você procura o aplicativo da Play Store e aqui está. É um triângulo de quatro cores escrito Play Store. Você aperta aqui em cima e a loja abriu. Agora você aperta na barrinha que está aqui no topo e pesquisa por Caixa. Só de você pesquisar por Caixa você já acha. E aí você pesquisa. E aqui está o aplicativo. É o primeiro aplicativo. Você aperta aqui em cima. Então, dessa vez, eu não vou desinstalar e instalar. Por quê? Porque quando você desinstala o aplicativo da Caixa, o seu celular perde, vamos dizer assim, o acesso à conta. Você até pode, né? Não o acesso da conta. Você perde o acesso completo da conta. Porque, igual eu comentei, você precisa, depois de instalar o aplicativo, vai ter um botão verde escrito instalar. Você vai apertar nele. Depois de instalar, aí você vai pegar o seu celular e vai até o banco, até a agência. E aí você fala, olha, geralmente ficam umas pessoas ali na porta ajudando. Você fala, olha, estou aqui com o meu celular, já instalei o aplicativo da Caixa e agora eu quero desbloquear para poder fazer os meus pagamentos no celular. E a pessoa vai te ajudar. No Caixa eletrônico, tem como você já desbloquear, tá? Só que o processo é um pouco complexo para quem não tem muita prática. Por isso que eu, Bruno, eu indico para quem tem dificuldade, em primeiro, vem aqui e instala o aplicativo da Caixa. Depois, pega o celular e vai lá na agência para ele poder te ajudar a instalar, desbloquear, completo o banco. Beleza. Depois de fazer isso, aí você vai abrir o aplicativo. Então, você vai apertar, você vai lá na loja, aí você sai da loja, na verdade, abre a bandeja e aqui vai ter o aplicativo da Caixa. Então, agora, no meio dos seus aplicativos, dentro da sua bandeja, vai ter a Caixa. Você vai, depois de desbloquear na agência, você vai apertar aqui em cima e vai fazer o login. No caso aqui, apareceu o usuário, aperta aqui em cima e no meu caso eu tenho a biometria, né? Beleza. Aí você vai fazer o acesso no aplicativo. Esse acesso, lá no banco, eles vão te ajudar a fazer, tá? Beleza. Agora, entrei dentro da conta e aperto o X. Nesse momento aqui, dentro do aplicativo da Caixa, é como se eu tivesse entrado numa agência bancária. Eu estou num ambiente do banco. Aqui, agora, eu consigo fazer o quê? Eu consigo fazer pagamento, consigo pagar boleto, consigo transferir dinheiro com DOC, com TED, consigo pagar a fatura do cartão de crédito, consigo conferir o meu saldo, consigo conferir o extrato. Agora, eu estou como se estivesse dentro do banco, tá? Depois que você abre o aplicativo do banco e entra dentro dele, nesse momento, vai ser como se você tivesse acabado de entrar numa agência. Você está de frente ali para um caixa eletrônico, né? Ou de frente ali ao atendente do banco. Agora, você consegue fazer tudo relacionado ao banco que você quiser. E nessa aula, você vai aprender sobre o PIX, né? Então, beleza. Como que eu faço, então, para pagar um dinheiro ali usando o PIX? Aqui na tela, você tem um botão. Aqui no meio da tela, do lado direito. Pagar com o PIX, tá vendo? Pagar com o PIX. Então, o que você vai fazer? Você vai apertar aqui em cima em pagar com o PIX. E vai aparecer aqui, ó, chave PIX. Está escrito, ó, chave PIX. Então, a chave PIX pode ser o CPF ou o CNPJ, o número do celular, o e-mail ou uma chave aleatória. Então, essas são as opções. E é aqui nesse lugar, ó, nesse lugar onde você vai digitar a chave PIX. Então, vamos imaginar o salão. A pessoa chega lá no salão, corta o cabelo, pintei o cabelo e chegou na hora do pagamento. Aí, eu venho aqui onde eu estou, nesse lugar, aperto aqui embaixo da chave PIX e o teclado vai abrir. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou digitar, eu vou aqui, ó, digitar a chave PIX que a pessoa me mandar. E aí, vamos supor que a pessoa me falou assim, ó, Bruno, a minha chave PIX é o meu telefone celular, daqui do meu salão. E aí, é o meu WhatsApp aqui do meu salão. Aí, eu pergunto, então, qual é o número de telefone? E aí, a pessoa vai me falar. E aí, eu vou escrever. Por exemplo, trinta e sete nove. E aí, eu escrevo o número aleatório. Oito, 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 sete, sete, sete. Depois de escrever a chave PIX, você sobe e aperta em continuar. Só que o que acontece? Para funcionar, eu tenho que colocar uma chave PIX real aqui. Então, eu vou pagar aqui com um e-mail, uma chave PIX no e-mail. E eu vou mandar um e-mail, vou mandar um dinheiro para mim mesmo em outra conta do banco. E isso, eu vi até uma mensagem interessante para falar. Não tem nada a ver ser de outro banco. Não tem problema ser de outro banco. Por quê? Porque se, quando eu digitar a chave PIX e pagar, o dinheiro vai para a conta daquela pessoa. Independente de qual instituição bancária for. Independente se é conta corrente ou conta poupança. Quando você cadastra uma chave PIX, é o que eu estava explicando aqui no quadro branco. Quando você cadastra uma chave PIX, você recebe dinheiro. E a chave PIX, ela fica vinculada a alguma conta no banco. Independente de qual banco for. Vou digitar aqui o e-mail. Então, aqui no caso, quando você chega nessa parte aqui do chave PIX, você vai escrever a chave PIX da pessoa. Depois você arrasta para cima e aperta em continuar. Às vezes, isso aqui acontece no aplicativo da caixinha. É um erro do aplicativo. Quando eu apertei no botão, o teclado fechou, mas eu estou na mesma tela. Então, nesse caso, eu preciso arrastar de novo e apertar em continuar. Beleza. Agora vai aparecer qual valor você quer transferir. Então, você aperta aqui no campo do valor e escreve um valor. Por exemplo, R$10. Vou transferir R$10. Ok? Então, você escreve 10, depois mais dois zeros. Beleza? E aí, você consegue colocar uma descrição para depois, lá no extrato, você saber o que é esse PIX. Você pode colocar. Eu vou até colocar aqui, ó. Informe uma descrição. Eu vou colocar aqui. Aula 213. Tá? E aí, eu vou subindo. Quando você quer pagar o PIX, você pode pagar ele na hora ou você pode pagar agendado para um dia no futuro. Tá? Se você quiser que pague hoje, já está marcado hoje. Então, não precisa fazer nada. Se você quer pagar um outro dia, você aperta em outro dia e depois define a data. Tá? Se eu quero pagar hoje, pronto. Marquei hoje, arrasto para cima e depois continuar. Ó, de novo, o mesmo problema. Eu ainda estou na mesma tela. Quando eu apertei no botão aqui continuar, ele só fechou o teclado. Então, eu tenho que arrastar de novo e apertar em continuar. Tá? E agora, apareceu aqui as informações. Então, confirma as informações. Quais informações são essas? O valor que eu estou pagando. Então, isso aqui é importante. Isso aqui é importante. Depois de você digitar a chave PIX da pessoa e colocar o valor, vai aparecer aqui o valor que você está pagando. A data, né? Que é hoje, no caso. E também vai aparecer os dados da pessoa. Então, você vai perguntar para ela se o nome que apareceu aqui está certo. Porque se você digitar uma chave PIX errada e tiver uma chave PIX cadastrada, né? Com esse seu erro, o seu dinheiro vai para outra pessoa, tá? Por isso que é importante você conferir o nome aqui antes. Então, a pessoa vai te falar, né? A chave PIX, você escreve, coloca o valor. Quando chegar nessa tela, você fala, Bruno Rodrigues Siqueira? A pessoa vai confirmar, ok. Quando ela confirmar, beleza. Aí, você está liberado. Aparece até qual banco também, ó. Então, eu estou transferindo R$10,00 do meu banco aqui da caixa para o Banco Santander. E aqui vai aparecer os dados, né? Da transação, que seria a descrição. Se tiver ok, se o nome da pessoa e a instituição tiver ok, aí você arrasta para cima e aperta em continuar também. Agora, o que vai acontecer? Vai aparecer aqui a opção para você digitar a sua senha da transação. O que seria isso? É aquela senha da sua assinatura eletrônica, que tem seis números. Na caixa, ela tem seis números, tá? Então, é diferente da sua senha para acessar o aplicativo do banco. É diferente. Então, você tem uma senha para acessar o banco. E outra senha para fazer os pagamentos. Por isso, aqui, ó. É camada de segurança em cima de camada. Então, para alguém pegar o seu celular e fazer um PIX, ele precisa da senha do seu celular. Ele precisa, dois, da senha do banco e três, da senha para poder fazer o PIX. Pensa só em quantas camadas de segurança você tem, né? Então, eu vou digitar aqui. Eu vou tirar, né? Lógico, para vocês não verem, né? Qual é a minha senha. Então, depois de você digitar a sua senha, depois de digitar a senha, você arrasta para cima e aperta em continuar. Tá? O que vai acontecer? O seu PIX, ele vai ser enviado. PIX realizado com sucesso. E pronto. Automaticamente, nesse instante, esses R$10 já caiu lá na minha outra conta. Então, essa é uma forma até mais fácil de você transferir dinheiro de uma conta para outra também, tá? Porque você vai lá e transfere dinheiro de um lado para o outro. Para quem tem mais de uma conta no banco, né? Então, vamos supor, eu tenho uma conta corrente e uma conta poupança. O que sobrou esse mês da conta corrente, eu quero passar para a conta poupança. Como que eu faço? Exatamente do jeito que eu mostrei. Só que aí, qual chave PIX que você vai colocar para pagar? A chave PIX da sua conta poupança. E aí, você abre a sua conta corrente, aperta para fazer o PIX, coloca a chave da conta poupança e coloca o valor e realiza o pagamento. Então, é você transferindo dinheiro para você mesmo. E a vantagem do PIX também, que eu não falei, é que no caso do pagamento, não tem taxa. Se eu for fazer um dinheiro, se eu for fazer um pagamento para outra pessoa, e essa outra pessoa for conta física, por exemplo, né? De pessoa física. Esse dinheiro, ele não tem taxa. Não tem taxa. Então, tem muita conta de banco, né? Que quando você vai fazer um DOC, ou quando você vai fazer um TED, que é a transferência entre contas, né? Ele cobra uma taxa. Ele cobra uma taxa. Só que, no caso, tem aplicativo, né? O PIX, ele não paga. O PIX, ele não paga.